Hoje eu tô aqui pra falar da banda Heavy Metal, a Duffy. Mas peraí, eu já falei sobre esses caras aqui antes. Em março deste ano, a gente entrevistou os meninos, os integrantes da banda, pra falar sobre o lançamento do primeiro EP. Produção, relembra a gente aí, por favor. Esse é o Matheus Siqueira, ele é guitarra e voz da banda. Esse aqui é o Bruno Castro, também guitarrista. O Otávio Siqueira é o contrabaixo. O vocalista é o Rodrigo Garcia e o PH é o baterista. Bom, agora sim, deu pra gente lembrar um pouquinho da história da banda Duffy e mostrar que a gente realmente já falou deles aqui antes. A novidade agora é que a Duffy vai participar neste sábado, dia 22 de maio, do Festival Tendência Rock Brasil no Paraná. E tem um detalhe, eles foram a única banda de Mato Grosso do Sul escolhida pra compor o evento. Mas pera, que antes eu vou te explicar direitinho. Primeiro, vamos entender o Tendência Rock. Nada mais é do que um festival que acontece desde 2007 em Curitiba, capital do Paraná, pra promover shows e festivais, claro, de rock. Durante o ano de 2008 e 2009, o Tendência Rock promoveu grandes eventos na cidade e foi capaz de reunir grandes nomes na música nacional, o que acabou promovendo músicos, bandas, bares, pubs e toda a cadeia produtiva do setor de eventos musicais. Daí a banda de Três Lagoas, a Duffy se interessou e quis tentar a sorte na edição de 2021. Concorreram com centenas de outras bandas Brasil afora. No total, foram mais de 100 bandas na primeira etapa do festival. Nessa etapa, foram 38.694 votos populares e mais 21 jurados que juntos compuseram a classificação das 10 bandas selecionadas. Ser a única banda a representar o estado nesse festival é algo muito engraçado, porque mesmo quando eu era muito novo e eu via pela televisão as transmissões aqui do meu estado, de bandas tocando em redes de televisão, eu achava aquilo muito... achava algo muito incrível. E pra mim hoje é um sonho, faz parte do meu sonho, é um passo que eu estou dando e representar o estado é algo muito legal. A banda do Mato Grosso do Sul está tocando esse festival porque no Mato Grosso do Sul tem várias bandas de rock metal, muitas bandas boas e é algo muito, tipo, incrível, gente. A única banda do Mato Grosso do Sul que vai estar tocando esse festival, nós estamos representando. É um orgulho tremendo, porque muito dificilmente a gente viu o nosso estado representado principalmente no rock, em qualquer outro lugar do Brasil. Muito dificilmente a gente viu isso e a gente, claro que a gente não é o pioneiro, mas só dessa vez a gente está sendo os únicos daqui a aí, a gente se sente bem porque a gente vê que a gente está sendo reconhecido por todo o esforço e trabalho que a gente teve nesse EP e nesse tempo que a gente está junto com essa formação. Vocês ainda vão se apresentar, qual que é a expectativa para isso? Vocês já fizeram outras apresentações, outros shows, mas não nessa mesma proporção. Qual a expectativa de vocês? A expectativa é gigante, porque a gente já fez um show, já, só que, cara, perto desse é uma proporção muito maior e a gente vai ter muito mais visibilidade. É a primeira vez que a gente tem uma atenção muito grande voltada para a nossa banda. O pessoal da produção de iluminação, o pessoal que vai organizar os camarins, toda a orientação, toda a proteção, tanto com a banda quanto com o pessoal que vai trabalhar, a equipe que vai estar lá, todo esse trajeto que eles estão fazendo com a gente, estão comunicando com a gente, mandando notificações, mandando mensagem, explicando como vai ser o processo, como é que a gente vai ser recebido, como que eles vão tratar, como que vai ser tratada a banda lá, o que eles querem que a gente passe no telão. Então, é assim, é uma dedicação muito grande. Então, a expectativa, para mim, é muito grande de fazer um show de qualidade, de apresentar um trabalho de qualidade. Eu quero que as pessoas vejam isso, que a gente tem batalhado muito por isso e agora a gente está colhendo o fruto que é a apresentação. A expectativa é grande, para a gente fazer um bom show, o pessoal conhecer o nosso trabalho, o pessoal gostar da gente, e a gente divulgar mais ainda o que a gente faz. Então, é uma responsabilidade grande, assim, e vai ser uma experiência muito boa, vai ser algo bem legal. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a entrevista de vocês e também para a galera que curte o som de vocês? Todas aquelas pessoas que têm sonho de fazer algo, de fazer uma faculdade, de viver da música, de viver da sua arte, seja ela qual for, que não desista, que persista, que encontre forças, principalmente nos momentos em que as pessoas começam a enterrar nos sonhos. Não desista por causa dos outros, entendeu? Por mais que você esteja lá embaixo, você consegue se reerguer, sim. Claro que às vezes precisa de uma motivação, mas se você tiver, você consegue. Tudo o que a gente viveu durante essa época, principalmente na construção das músicas, é o que a gente botou no disco com todo o nosso coração, toda a nossa alma, de verdade. Não desista do sonho de vocês, fiquem próximos de quem quer você bem. O festival será neste fim de semana. A Dufi se apresenta a partir das 4 horas da tarde, no sábado. Será mais de uma hora de show e eles vão tocar todas as músicas autorais do EP da banda. E a transmissão, ao vivo, será na página Tendência do Rock Brasil, pelo Facebook. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Obrigado.